Eu, 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 eu! Aqui é o canal do Magé! E atentos aí, bem-vindos aí ao meu canal, com muita coisa na minha vida. Não tenho grande rumo. Ainda não sei bem o que é que vou fazer com este canal. Tenho a certeza que isto vai ter conteúdo de fotografia e isso é certo. Depois quero ver se vou juntar aqui conteúdo de vlogs, de lifestyle. Aqui a minha ideia é apresentar um bocado Portugal, Angola, no nicho da fotografia lá. Ou seja, não vou fazer aqui nada de novo, porque não vou. O que eu vou fazer, tipo, já está-me montes de feito por aí fora. Cá não vejo grandes coisas a esse nível. Então vou fazer isso. Ou pelo menos cá, que eu digo cá, digo cá, digo Brasil, digo Angola, o que for. Pá, Lopes. Tudo que fala a língua portuguesa não tem nada feito. E eu vim um bocado fazer isso, tipo, dar esse conteúdo. Pá, lá fora está excelente o conteúdo. É um conteúdo que eu adoro consumir, está muito bem feito. Vou ser sincero. Vou tentar chegar lá. Vai ser difícil. Eu não tenho, não sou fotógrafo, não sou videógrafo, não tenho qualquer curso, hospitalização, em multimédia e nada, zero, 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 tudo o que sei, aprendi. Muito sozinho, principalmente na fotografia. Vídeo, tive uma ou outra cadeira na faculdade, nada de mais. Mas que me deu as bases, depois fui melhorando porque eu trabalho no outro canal do YouTube. Também. E então, pronto, é assim, peço desculpa alguma coisa, que não vai ser fácil. Não vai ficar aquele videozinho bonitinho, bonitinho, mas pá, vamos trabalhar com o que teve. É obvio que o conteúdo deles também é melhor, porque tenho muito melhor equipamento que eu. Tenho um equipamento muito pequeno, faltam muitas coisas, mas pá, trabalho com o que tenho. Tenho uma qualidade que tinha fixe. E também acho bom para já começar já e não começar mais tarde quando conseguir reunir os investimentos para isso. Porquê? Porque acho que a maioria da malta que depois me vai ver, certamente é malta que não tem também esse tipo de equipamento, tem o básico. Então assim, eu mostro exatamente para a malta que uso o básico. Agora, óbvio que a qualidade, não me vou aproximar da qualidade que é lá fora, porque lá está, não tenho esse tipo de equipamento, não tenho montes, milhares de euros investidos em lentes, máquinas, modos de fotografar, não vemos as mesmas cidades. Vamos combinar aqui que eu não estou numa grande cidade, não estou nem em Lisboa nem em Porto, que são as únicas cidades aqui, praticamente em Portugal, onde podes fazer um brilhareto, vale? Tens mais conteúdo em termos de rua, fotografias e assim, que possas utilizar. Aqui não há tanto isso. Fico um bocadinho mais pobre nesse sentido, mas arranja-se. O que é importante é um gajo ser criativo e ter vontade de fazer as coisas. Portanto, para já, para já, de certeza, que vai ser muito fotografia, conteúdo de fotografia. Vou fazer alguns vlogs, algumas bloqueiras, e depois calhar também um pouco de moda, talvez. Na fotografia vou falar também de marketing, que é a minha exposição. Lá nos toques assim de marketing, tanto para fotografia, em geral, mas mais para a fotografia mesmo. Pronto, acho que já estão a perceber mais ou menos como é que vai ser o meu conteúdo. É pá, isto é o que já está pensado. Este primeiro vídeo foi para introduzir o canal. Depois daqui para a frente, pá, go with the flow. Vamos andando, vamos andando, vamos vendo, adaptando, tentar fazer da melhor forma e trazer o melhor conteúdo para vocês. Pronto, e desde já, já estou a ver, vai ser bom. Vai ser ótimo. Isto vai ser... Do outro nível, vai ser do outro nível, pá. Mostra aí que o Partido Mending que é o canal do Magic. Partido Mending que sou eu. Eu mesmo. Acho que não há dúvidas. Portanto, já vão aí subscrevendo, pá, partilhem. Vão já dando aí o toque aos vossos amigos, vossas amigas. E pronto, é isto. Vemos então no próximo. Veremos o que é que nos espera. Não, não sei o que é que nos espera. Vou já dar aqui esta dica também, fica já aí. O próximo, o meu primeiro vídeo, depois desta introdução, o primeiro vídeo vai ser mesmo um corte de cabelo, a mim próprio. Vocês já estão a ver este vídeo e o corte já está feito. De onde é que vocês estão, mas de onde é que nos estão a ver, mas possivelmente a maioria vai ser de Portugal. Principalmente agora no início. E em Portugal nós estamos em confinamento. E já é um confinamento de quase três meses. Ainda vai até o próximo mês. Portanto, a malta está a desesperar. Está a desesperar completamente. E eu também te esperei um bocado e então... Pus mãos à obra. Então vai, já sabem. Subscrevam aí e partilhem aí com a malta. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.